Como que foi a aceitação, não só do público de uma forma geral, mas do mundo sertanejo de olhar e falar, ué, mas como assim não é dupla? São quatro, como que foi essa recepção? É, na verdade isso aconteceu antes de a gente fazer o trabalho, por conta do nosso empresário, que é um cara que sempre trabalhou na área comercial. E foi outro louco, né? Que acreditou na nossa loucura. É, a gente é louco e ele foi mais louco ainda, graças a Deus. Obrigado, viu, Marco? Você deve estar ouvindo nós aí. Marco, obrigado por ter sido louco com a gente. E aí quando ele abraçou a ideia e ele foi apresentar pro mercado pra fazer todo esse trabalho, criar um produto pra levar pro mercado, muita gente comentava com ele assim, né? Uma pessoa ou outra do mercado e tal, falava... E não era nem por maldade, você vê que porque a pessoa fala o que tá acontecendo no mercado. Fala, cara, você tá no contrato do mercado, bicho. Dupla já é difícil, quatro caras, o mercado ou é solo ou é dupla. Você vai fazer um negócio desse, cara, isso é arriscado. Se eu fosse você não ia, não, acho que esse negócio não vai dar nada em nada. Então, assim, é um comentário que a gente até entende que não é, às vezes, o cara tá querendo fazer com que ele desista. Mas é porque o cara tem análise do mercado e é uma coisa até pertinente pelo que ele tá falando. Tem que ser maluco. Mas de certa forma, dá uma coisa no coração de falar, não, ele... Agora eu quero provar. É um desafio. A gente também foi questionado, a gente também foi questionado, principalmente eu que era cantor solo. Pô, mas você é sozinho, cara. Você vai pegar, vai montar um quarteto. Que isso tá, meu, vai dar ruim isso aí, cara. Você tá se metendo, né? É, entendeu? Vou cantar modão.